Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que vem me adicionando no WhatsApp exclusivamente para contratar a parte de serviços, consultoria e suporte de configuração pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa e também a galera que vem adquirindo os cursos em videoaula, conteúdo privado no canal. Galera, lembrando, última semana, final de ano, então quem quiser adquirir cursos em videoaula no canal, no site da i7 Telecom, ainda está disponível e tal. Após a segunda-feira, dia 3, não vou estar mais liberando o curso, porque eu vou estar fazendo uma viagem, vou estar tirando férias, vou descansar, vou curtir a vida, enfim. Eu vou voltar, mas não sei, vou demorar um pouquinho pra eu voltar, né? E é isso, galera. Então a parte de configuração e serviços é até sexta-feira, né? Na verdade, até sexta-feira, vai até quinta-feira. Sexta-feira não vai fazer mais nada, não. Até quinta-feira, sexta-feira eu vou relaxar. Então até quinta-feira estou conseguindo atender quem precisar realmente, tá? Depois, dia 3, estou fazendo viagem, só vou voltar lá pro dia 17 e eu estou de volta, galera. Então quem está buscando aí, está precisando de alguma coisa, curso em videoaula, né? Serviço, configuração, até quinta-feira, galera. Depois disso daí, só depois do dia 17, beleza? Então estou deixando claro aí o objetivo e já falando aqui no vídeo aqui pra quem segue. Pra quem não segue também, né? Não importa. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz aqui pra configurar um roteador com login e senha que vem do roteador microeck, tá? Então eu vou acessar o meu microeck aqui, o meu roteador que eu tenho aqui, microeck, é uma 3011. Vou vir aqui na opção de PPP, né? Onde tem os clientes aqui, tem alguns clientes de teste. Vou pegar esse cliente 01 aqui, ó. Deixa eu ver como que ele está aqui. Deixa eu ver o profiling. Beleza, está suave na nave. Aqui eu tenho só o Léo e a Marcia conectado. Beleza. Já está ali criado o login e senha dentro do microeck, tá? Aí eu vou acessar o roteador, né? O meu roteador está com uma configuração dinâmica. Eu vou vir aqui, ó. Descartei a configuração dele. Vou vir aqui em Network, pra D1. Escolhi a opção do roteador PPPoE. E aqui eu vou colocar lá, cliente 01, cliente 01, que é a senha que eu defini pra ele lá. Vou clicar em salvar. Vou clicar em salvar. Posso aguardar ou clicar em Connect. Eu vou aguardar. Na verdade, ele já até conectou. Ele já conectou. Está vendo que o modo aqui, ó, está como PPPoE, certo? Está vendo que ele pegou IP10, ó, 100.127.255.252. Está aqui com a máscara da rede dele. Está o gator dele com o mesmo endereço IP dele, porque é o quê? É 1.32, tá? DNS. E aí, galera, vou ver aqui, né? Se eu tenho uma internet pra navegar. Tenho internet pra navegar aí, ó. Internet pra navegar. Vamos acessar o site pra ver se o site ainda está no ar. Se eu não tirei, eu não lembro. Não, o site ainda está no ar. Então, o site está com desconto aí, ó, de final de ano, né? Quem estiver assistindo esse vídeo, até quinta-feira, qualquer curso aqui, 100 reais, tá? Aí vai ter que falar que viu o vídeo e tirar um print da tela e me mandar no WhatsApp. Aí qualquer curso que está aqui é 100 reais, tá? Então, está aí, pessoal. Até quinta-feira, beleza? Pra fechar o ano aí, né? De presente de ano novo, de Natal e ano novo aí, pra quem curte, tá? Galera, fiz aqui a configuração de login e senha no microchic, né? No roteador, configurando o login com opção de PPPOE, né? Pegando esse login lá do microchic. Aí eu vou acessar o meu microchic aqui. E aí, eu tenho o nosso cliente conectado aqui, ó. Cliente 01, tá? O endereço IP dele está aqui, batendo com quem está lá, certo? Olha só. É só acompanhar, beleza? E aí, como que eu faço pra liberar a porta pro usuário PPPOE, tá? Tá vendo que o cliente já pegou esse endereço IP, né? E ele pegou o endereço IP de forma dinâmica, certo? Aqui, na opção dele aqui, ó. Não tem IP configurado pra ele. O que eu vou fazer, galera? Clico aqui. Vou clicar aqui, ó. Copiar o endereço IP dele. Vou vir aqui em cima dele, ó. Vou colocar aqui, ó. Coloquei o endereço IP no remote address dele, tá? Eu vou desconectar ele aqui. Olha lá. Vamos só descartar ele aqui, então, ó. Vou mandar ele reconectar. Beleza. Vou vir aqui, microchick de novo. Agora, ele tá, né? O IP setado aqui, ó. O que eu fiz? Eu acabei de amarrar o endereço IP ao login e senha do cliente 01, tá? Ele sempre vai pegar esse endereço IP aqui, ó. 10 ou 10. 100, 127, 255, 252. Sempre. Porque eu amarrei esse endereço IP pra ele conectar. Então, aqui já tá com esse endereço IP, beleza? Tá aí, ó. Tá aí, ó. Beleza? Tranquilão, né? Fácil. No microchick, eu vou pegar esse mesmo endereço IP. Vou vir em IP. File. NAT. Sinal de mais. Vou escolher aqui, ó. Dele é... Tchai. DST NAT. Protocolo TCP. Vamos lá. 3, 3, 8, 9. De novo, a porta do Windows. Vou vir em Action. DST NAT. Qual que é o endereço IP? É esse aqui, ó. Da conexão PPPOE. 3389 é a porta. Coloquei e liberei essa porta de novo, né? Só que agora a conexão não tá mais dinâmica. A conexão tá via PPPOE, né? Pra esse endereço IP. E aí, acabei liberando a porta do Terminal Service do Windows pra esse endereço IP. E aí, eu posso vir aqui e colocar um comentário, tá? Se eu quiser, mas não vou colocar. Isso daí fica a cargo de cada um. Então, eu vou colocar que depois eu vou tirar essa regra e vou deletar. Vou fazer o mesmo a nível de conhecimento pras pessoas acompanharem aqui o vídeo, tá? Então, liberei a porta, né? Pro cliente conectado com o nome de cliente 01. Onde ele tá com esse endereço IP, né? Deixa eu ver se ele tá com algum controle de banda. Aqui, ó. Cliente 01. Eu tenho regras aqui de... De que o S aqui, avançado pra YouTube, WhatsApp, speedtest, entre outras coisinhas aí, tá? Enfim. Qualquer configuração que eu faço pra qualquer cliente que entra nessas regras de forma automática, beleza? Então, dessa forma, eu liberei a porta de outra forma, né? Que é a forma que o pessoal mais utiliza, que é utilizando aí conexões via PPPoE, né? Onde você tem o seu microTIC que faz a autenticação dos clientes via PPPoE. E aí, eu liberei lá. Peguei o cliente, amarrei o endereço IP lá no microTIC. E aí, vim aqui e conectei o cliente no PPPoE. Ele já pegou o endereço IP. E aí, eu vou liberar a porta agora lá no DMZ de novo, né? Eu vou vir aqui e procurar o DMZ. Aí, DMZ, eu vou mudar de endereço IP aqui? Não, vai manter o mesmo endereço IP do servidor interno, né? Do computador, que seria o quê? Vamos lá. IP config. Esse endereço IP, tá? Então, esse endereço IP já está com o DMZ liberado. A porta liberada lá no microTIC, né? Que é a 3389. Está sendo liberada para o roteador que recebe a internet do provedor. E foi liberada a porta. E dessa forma, precisa fazer o DMZ dentro desse roteador para encaminhar para o servidor real que vai estar funcionando com essa porta liberada. Tá? Então, essas são as formas que tem para fazer. E essa aqui é a forma padrão que você tem que fazer isso aqui. Porque é a forma que você vai usar no seu provedor de internet. Você que vende internet como provedor local, regional, tá? Então, você precisa liberar a porta no roteador, né? No microTIC. Fazer esse procedimento. E aí, galera? É aquilo que eu falei, né? Não pode esquecer. Você fez até o roteador. Está chegando lá para o computador do cliente, o IP, beleza. A porta chegar lá, se tiver firewall bloqueando, antivírus, entre outras coisas, você tem que verificar isso no computador, tá? Porque se você não verificar, pode ser que o firewall está bloqueando acesso a esse tipo de acesso externo, acesso de portas também. E aí, você precisa liberar isso dentro do seu Windows aí, para poder funcionar. Igual eu estou falando, isso daí é um serviço da empresa... Não da empresa que está vendendo a internet. Não tem nada a ver, tá? O fundamento e a ideia da empresa que vende a internet é vender a internet. Liberar a porta, ela libera. Só que se a pessoa do outro lado não sabe fazer, aí entra no serviço de configuração lá, de rede, né? De configuração de roteador, file e tudo mais, né? Para poder fazer isso funcionar dentro da rede da pessoa lá, do cliente, tá? Então, serviço à parte, isso daí, tá? Para vocês entenderem, não tem nada a ver com a liberação de internet. Quem vende a internet é uma coisa. Liberar a porta, você pode até liberar, né? Não tem problema nenhum. Mas configurar o roteador do cliente, fazer o DMZ, liberar a file, partes de segurança do sistema lá do Windows, enfim, do que vai ser liberado, depende lá da pessoa lá que está colocando o sistema e quer acesso ao sistema, tá? Então, é simples, pessoal, de resolver essas coisas, tá? É só entender. Lembrando, quem está fazendo isso tem que tomar muito cuidado, tá? Porque aqui no Microtik, você tem que estar entrando com o seu endereço IP público na sua conexão de internet, beleza? Bom, vou finalizar esse vídeo, vou remover essa porta daqui que eu fiz nessa nova configuração aqui, mostrando o status, configuração do roteador com login e senha, que está no PPP UI, né? Deixa eu clicar... Deixa eu clicar aqui, cadê? Network One. Aqui eu mostro o login e senha do usuário, né? Que está cadastrado lá no Microtik, tá? Cadastrou o usuário no Microtik, vem no roteador do cliente e configura aqui nessa parte, pessoal, tá? PPP, login e senha, acabou, só isso, só isso, só isso. Ah, mas e a rede sem fio do cliente? Puta, velho, aí você configura lá o nome do cliente, coloca uma senha pra ele aí, uma senha... Uma senha pra ele acessar o Wi-Fi dele e ponto final, né, mano? Pô, aí também é foda, né? Coisas que dia a dia qualquer pessoa mexe, tá? Então você não precisa... Ah, tem que ser foda pra fazer isso. Não, não precisa ser foda pra fazer isso, né? O que você precisa fazer pro cliente é só configurar o login e senha dentro do roteador dele. Só isso, gente, só isso aqui já era, né? A rede sem fio, o cliente configura lá o nome da rede sem fio dele, coloca a senha dele, enfim, tá? Não precisa ficar... Eu vejo as pessoas que falam assim, ah, quero acessar o roteador do cliente pra trocar o nome da rede sem fio dele. Porra, velho, se toca, velho. Isso é pra ele fazer, meu. Vai lá fazer arroz e feijão pra ele, vai lá lavar louça pra ele também. Isso é pra ele fazer, não tem nada a ver com o seu trampo, seu trampo é vender internet, mano. E várias pessoas falam isso e falam, meu, vê lá, é, cada um, cada um, enfim, né? Vai ficar perdendo o seu tempo de fazer isso aí, isso daí não é seu trabalho, né? Vou ligar pra Vivo lá, mudar o meu Wi-Fi aqui, né? Não tem lógica, os caras não vão mandar um técnico que não dá o Wi-Fi aqui pra mim, tá? Não vai fazer isso pra mim, tá? Então, meu, não tem nada a ver isso aí, tá? Bom, galera, é isso aí, tá? Se você curtiu, deixa um like e até os próximos vídeos. Valeu!